Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pro meu primeiro vídeo pro canal da Forever Liss. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Bia do canal Ficando Gata e antes de tudo já se inscreve aqui no canal, compartilha com as amigas. Eu vim aqui trazer algumas dicas pra você que quer ficar com o cabelo liso, saudável. Então bora lá pras dicas, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Gente, meu cabelo ele já é super lisinho, mas eu gosto daquele liso com efeito de chapinha. Então a minha primeira dica pra vocês é essa, cuidado com a temperatura da tua prancha, da tua chapinha. Se você tem o cabelo sem química, assim como o meu, você pode fazer a chapinha até em 190 graus, não vai passar disso. Já se o seu cabelo tem química, se ele é quimicamente tratado, até 140 graus. E a próxima dica é a máscara Desmaia Cabelo. Gente, eu sou apaixonada por essa máscara. Ela é indicada pra todos os tipos de cabelo, ela tem aminoácidos na composição, sinergia de aminoácidos, depantenol, queratina brasileira, ela é simplesmente incrível. E a próxima dica é o uso do protetor térmico, do Levin com proteção térmica. Gente, se vocês soubessem o quanto isso é importante, o que eu mais gosto é esse aqui, da linha Desmaia Cabelo, da Forever Liss. Eu adoro esse protetor, ele tem cinco principais benefícios. Ele é antifreeze, ele vai trazer brilho, maciez, tem proteção térmica, também vai nutrir o cabelo, tem ação desembaraçante, é incrível. E a próxima dica é uma das dicas mais importantes, eu tenho certeza que é na hora de você passar a prancha no seu cabelo. Não pode estar com ele nem molhado e nem úmido, tá bom? E outra coisa também, não passe mais que três vezes a prancha na mesma mecha. Outra dica pra você que quer ter o cabelo liso, perfeito, é o reparador de pontas. Eu adoro esse aqui da linha Desmaia Cabelo. Ele promove muito brilho, hidratação, ele nutre o cabelo. E a última dica pra você deixar o seu cabelo lisinho é apostar em produtos que tem essa finalidade. Uma linha que eu indico pra vocês é a Meia Lisa, da Forever Liss. Essa linha, ela é ótima, ela é liberada pra técnica de low pull e no pull. Não é testada em animais, não tem química e ela vai deixar o seu cabelo liso como se ele fosse natural. Galera, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Esses são os produtos pra você manter o seu cabelo liso, saudável. Se você ficou interessado em alguma dessas linhas, entra aqui embaixo. Eu vou deixar o site aqui no box de informações, tá bom? O site oficial da Forever Liss. E também não se esqueça de clicar em gostei. Pelo amor de Deus, hein, gente? Vamos deixar o like, não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever aqui no canal. Eu espero ver vocês no próximo vídeo. Então é isso aí. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!